e aí pessoal tamo de volta com vocês aqui no canal do Raimundo Vieira um bom dia aí pra vocês tamo aqui na mata do da catingueira aqui galera olha como é frio aqui as margens do rio miarim e olha a minha comadre aqui suadinha já comadre você vai levando essa bicha desse jeito aí comadre desse jeito até em casa né até na beira do rio lá e esse garotão aqui é o Cauê tá com Cauê tá com sede mas já que nós chega em casa Cauê vambora vem aí comadre pode passar cola ainda vou levar aí ó bora verá todo mundo agora todo mundo todo mundo aí o jeito que a correr comadre você lembra do tempo da roça né tempo da roça e todo o cabacinho na cabeça e o menino cola é tá uma aumita de carne na pendurada aí é bom demais comadre agora tá lá no peixoto de azevedo Mato Grosso cidade boa lá da região Mato Grossense lá vem passear aqui aqui nos três rios e aí aproveitamos e viemos aqui na na vazante aqui meu amigo cada um vai levando um saco cheio aqui e a comadre vai com abóbora dela ali na cabeça ali e o Cauê na no quarto ali é bom demais rapaz vai de boa ali abóbora nem se move e aí tu leva uma abóbora daquele jeito ali rapaz ali vai de boa viu estamos vindo da vazante ali galera nós viemos hoje aqui nos três rios e o cumpadre Valdemar chamou nós para vir aqui na na vazante e aí tem os vídeos aí para trás que vocês veem aí que a vazante tem tudo a vazante faz é produzir a vazante vazante é bom demais tem mais não é lá em cima do alto né pois é aí aí nós fomos ali cada um vai levando um saco cheio de coisa aqui tô gostando de ver a comadre negra ali com aquele saco com aquela abóbora ali na cabeça mas vai tranquilo ali viu eu vou fazendo os vídeos aí bota no youtube para o pessoal ver o pessoal acha bom demais assistir essas coisas agora mesmo agora mesmo em dezembro nós estamos indo agora no finalzinho para janeiro ali vamos fazer uma viagem lá olha aí olha aí treinando também ó ae galera hahaha ae viu e aí ó galera aqui é a mata ciliar toda preservada aqui isso é bom demais para o rio por rio mearim vem de longe aí a água dele aí vem de muito longe bom demais passa aqui no município do São Raimundo do Cabezerra Maranhão pertinho ali do São Raimundo onde nós mora só dá mais ou menos 12 quilômetros muito perto e as estradinhas boa boa demais e aí a água galera a água fez um erosão aqui e a pontezinha aqui tá bem feita aqui ó a ponte aqui galera já passando por ali não arriscou por aqui não e olha o jeito da erosão aqui ó e aí galera meu saco vai aqui ó a melancia vai macaxeira vai um bocado de coisa aqui dentro e nós vamos desligar um pouquinho aqui galera daqui a pouco a gente volta com vocês valeu aí viu tchau tchau